Salve galera! Vocês gostam de quiz, jogos e curiosidades? Bem-vindos ao canal Super Quiz! E o vídeo de hoje é... Adivinha Sombra Certa Time 7 Clássico? Já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e deixe seu like se gostar do vídeo. Anote quantos você acertou e confira seu nível ninja no final do vídeo. Agora bora para o jogo! Se inscreva no canal! 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 E aí? Qual é o seu nível ninja? Conta pra mim nos comentários! Pessoal, me mandem também nos comentários sugestões e ideias para vídeos novos. Já deixe seu like e se inscreve para ver mais vídeos iguais a este e até a próxima!